Olha, eu ontem, ontem à tarde, eu recebi uma ligação de um amigo querido, que é o Sargento Vieira, o Sargento Vieira é muito conhecido, e ele me dava a seguinte informação, depois de sete anos, ele foi absolvido pela Justiça Militar, naquele caso, no famoso caso da Caixa Beneficente da Polícia Militar. E eu estou fazendo questão de frisar aqui, primeiro, porque eu conheço Vieira de muitos anos, eu conheço Vieira, não é de agora, sei da índole, sei da correção, sei da seriedade, e sei o quanto esse rapaz sofreu, o quanto esse rapaz foi vítima de calúnia, de injúrias, de difamações, de pessoas que infelizmente aproveitam um determinado momento da vida para achincalhar a vida dos outros. sete anos depois, muito pouca gente vai lembrar desse fato. Aliás, a maior parte da mídia nem noticiar o fato vai, porque o fato já não é mais, já não é mais destaque. Mesmo, Vieira, sem ter lhe acusado de nada porque lhe conheço, eu faço questão de dizer aqui aos seus amigos que você ontem foi absolvido. E que fique a lição para a gente, sobretudo para nós, profissionais de comunicação, que achamos que com o microfone, antigamente era uma caneta, agora é uma tecla de computador na mão, a gente pode julgar as pessoas, a gente pode condenar, a gente pode execrar, esse não é o papel nosso. O nosso papel é informar, cabe, o papel de julgar cabe exclusivamente ao poder judiciário. Um abraço, Vieira, a você e a toda a sua família. A justiça tardou, mas não falhou em relação a você. Um abraço, Vieira, a você e a toda a sua família.